Esteja disposto, em primeiro lugar, a moer o seu orgulho? Esteja disposto a pedir desculpas, a reconhecer seus erros e parar de cometê-los? Não se ofenda, demore para se irar, perdoe com facilidade. Seja uma pessoa extremamente intencional quando o assunto é fazer o outro feliz. E tenha mais expectativa e mais vontade de fazer o outro feliz do que ser feliz dentro do relacionamento. Esse é o segredo do sucesso, na minha opinião e na sua, meu amor. Com certeza, um dos principais pontos é moer o orgulho todos os dias. E a estratégia principal, pelo menos, que eu faço, é toda vez que eu vejo que é difícil de pedir perdão. É aquela coisa que você não quer pedir desculpa, que você tem dificuldade. É esse que você tem que dar com o seu máximo, porque quando você faz isso, você está quebrando o seu orgulho. Seu orgulho está falando, não pede desculpa, não fala isso. E aí na hora, nesse momento, você tem que falar, meu amor, me desculpa, eu te amo mais que tudo nessa vida. Toma essas flores lindas, quer sair para jantar. Isso vai mudar a sua vida e o seu relacionamento. Se existe um dos motivos do porquê eu e o Luíde somos tão felizes no nosso relacionamento hoje, é porque eu tenho certeza que nós começamos o nosso relacionamento certo. Nós começamos antes de namorar, a gente fez tudo da maneira certa. É, o nosso pré-namoro, na verdade, ele foi mais importante, talvez, até mesmo do que a fase de namoro para nos trazer até onde a gente estava. Com certeza. Porque a gente começou de uma forma que talvez é muito diferente do que muitas pessoas começam. A gente começou com melhores amigos. E isso é o primeiro ponto que é muito importante. É primeiro você ser amigo, você conhecer a melhor e pior versão daquela pessoa. Porque tem muita gente que se apaixona antes de ser amigo, e tudo que a pessoa faz está maravilha, tudo é lindo. E depois, quando ela vai descobrir, a paixão talvez dá uma diminuída, ela vai descobrir realmente quem a pessoa é, ela tem sérios problemas. E depois que a gente foi amigo, nós começamos um processo de jejum e oração para obter a resposta de Deus. Sem beijar, sem abraçar, sem ir para encontro, realmente. Por três meses. Por três meses. Bom, para essa pergunta, talvez eu e a Júlia tenham uma opinião bem forte. Mas uma coisa é importante falar. Que existem homens que, na verdade, estão se portando como meninos. É óbvio que, enquanto você não casa, a sua prioridade tem que ser os seus pais, com honra. Porque eles te levaram até aquele lugar. Agora, tem pessoas que elas ficam presas aos pais, e elas não conseguem se desvincular para elas começarem uma nova família. Agora que eu estou casado com a Júlia, os meus pais, eles vão sempre ser honrados como os meus pais. Mas eles são meus parentes. A minha família agora, sou eu e a Júlia e os filhos que a gente vai construir. Então, eu tenho que entender isso. Que depois que eu caso, a minha referência de família, ela muda. E quantos casamentos eu vejo relatos de pessoas que estão completamente destruídos. Porque o homem e a mulher, eles casaram, eles saíram da casa do pai fisicamente, mas emocionalmente eles continuam presos, vinculados, e colocando os pais, a família nuclear de onde eles vieram. Mais importante do que a família que eles estão criando. E aí Obrigado.